Olá bolinhas e bolinhas, hoje nós vamos fazer um bem casado de casamento Bem casado de casamento Esse bem casado é maravilhoso, super macio, eu vou te ensinar todas as técnicas É uma receita bem simples, é tipo um pãozinho de ló né gente E se você ainda não pegou as apostilas, o combo de 6 apostilas do canal Pega aqui embaixo, é o primeiro link na descrição do vídeo, ele tá aqui embaixo É só você pegar, tem apostila de fotografia, de receitas do canal, um monte de apostilas Gente, precificação, você não vai se arrepender, então pega correndo Você vai ter muito conteúdo a um preço de banana, aliás, deve ser mais barato que banana Então vamos começar a fazer nossa massa, eu coloquei 4 claras e 100 gramas de açúcar E a gente vai bater isso aí, até virar um merengue assim, que cai sobre si mesmo, tá vendo? Mas é um merengue E aí o que a gente vai fazer? Agora que virou esse merengue, eu coloco as minhas gemas que eu separei E aí você fura as gemas e deixa escorrer Pode até dar uma batidinha assim, só não passa a colher pra não ir aquela gosminha Pra gente tirar um pouco do cheiro dessa gema E agora bate de novo essa gema todinha aí com essa delícia de merengue E gente, tá quase lá, hein? A gente vai colocar agora uma colher de sopa de óleo Pode ser o óleo que você quiser, pode ser manteiga derretido O que você quiser aí, é uma fonte de gordura que a gente tem que acrescentar Pro nosso bolinho ficar mais úmido E aí agora eu vou colocar também uma xícara de farinha de trigo Que dá aí 145 gramas de farinha de trigo E também peneirei junto já com uma colher rasa, bem rasinha De pó royal, né? Nosso fermento químico Pode ser até meia colher, até melhor, meia colher de sopa E aí, gente, agora a gente vai levar pra assar Coloca numa forma, eu vou deixar a medida da forma aqui embaixo Um papel manteiga e você ainda passa um desmoldante com manteiga por cima aí Se você não tiver desmoldante, passa um pouquinho de manteiga Pra não grudar mesmo E aí, gente, é só espalhar na forma Espalha bem espalhadinho Depois você dá umas batidinhas antes de levar pro forno Porque a gente precisa que ele fique assim bem nivelado Ah, o forno deve tá pré-aquecendo já por pelo menos 5 minutinhos, tá? A 180 graus E aí, gente, a gente vai levar isso pra assar Por mais ou menos 12 minutos 12 a 15 minutos, olha como fica Você encostou a mão, já parou de grudar É isso aí Gente, aqui eu vou usar um doce de leite Doce de leite, assim, da roça aqui de Minas Qualquer docinho de leite aqui é gostoso Mas você pode usar o doce de leite que você quiser Dê preferência pra aqueles doces de leite um pouco mais encorpados Que você consegue colocar ali e ele fica durinho, né? Se você não conseguir e só tiver aqueles mais molinhos Por exemplo, o Viçosa O Viçosa é um doce de leite melhor do Brasil Eleito várias vezes Mas ele é molenga, né? Então, se você só tiver um molenga, usa um molenga Só não colocar demais pra não ficar saindo pra fora demais Coloca um tantinho bom aí Se ele for mais duro, você pode usar mais Aí a gente deixa esfriar, assim, uns 10 minutinhos Essa massa esfria rápido E eu vou pegar uma forminha pra cortar os meus bem-casados Você pode fazer com um cortador, né? Profissional, o que você tiver aí Gente, não tem o tamanho exato Quanto menorzinho o bem-casado Melhor eu acho que ele fica pra embrulhar mais fácil Tudo é mais fácil O meu tá muito grandinho Eu achei o meu grande Mas aí você faz do jeito que você quiser Do tamanho que você quiser Aqui o meu rendeu uns 8, 10 bem-casados Acho que uns 10 bem-casados, tá? Mas então aí a gente vai cortar todos esses pedacinhos Gira o seu cortador E vai tirando os pedacinhos Vai sobrar massa, vai sobrar massa Você vai guardar essa massa pra fazer bolo no pote Ou qualquer outra coisa que você queira Não precisa jogar o restante fora Gente, vai colocando os bem-casados que você corta Em cima de um papel manteiga Ou já em cima Aqui o meu não tá grudando Mas coloca ele sempre pra baixo Tá vendo? Se você colocar essa parte De cima pra baixo A parte que assou pra cima, né? Se você colocar pra baixo Ele pode grudar Então sempre põe ele pra baixo mesmo E aí agora Eu vou colocar aqui O meu doce de leite Gente, esse doce de leite É super molenga Tenta usar um doce Mais durinho do que o meu O da Itambé é bom pra isso Porque aí ele não vaza mesmo O meu é super molenga Se o seu for molenga do jeito Que é o meu aqui Que eu coloquei no saco de confeitar Pra facilitar a nossa vida Mas você pode passar com uma colher Se o seu for molenga desse jeito Você vai ter que fazer a técnica Que eu vou mostrar pra vocês Que é colocar só no centro Então a gente vai rechear Você vai pegar o seu bem-casadinho Você pode usar assim Ou virado Eu vou usar ele mais tradicionalzinho Que é assim, ó E aí eu vou rechear ele só no centro Não coloca o doce de leite mole nas bordas Eu coloquei até demais Podia ter colocado um pouco menos Que tem uns meus que começaram a vazar Se vazar Você passa o dedinho limpo, higienizado E vai limpando E deixando ele mais sequinho, ó Sempre só no centro Se o seu doce de leite for durinho Você pode passar na beirada Se for mole igual o meu Só no centro, tá bom? Então, gente Você vai fazendo isso aqui E deixa eles aí Pra gente fazer a calda Essa calda de açúcar É dos deuses É caldinha de açúcar, gente Caldinha simples de açúcar Só que tem gente que faz com açúcar De confeiteiro E o açúcar de confeiteiro Já vem com um pouquinho de amido de milho Maiseno Então o que a gente vai fazer? Como eu tô usando o glaçúcar da união Ele é um açúcar mais fino Mas ele não chega a ser de confeiteiro Porque ele não tem amido Então o que a gente vai fazer? Adicionar um pouquinho de amido Nessa misturinha Pra fazer a glaçagem do nosso bem casado E se você tá gostando Deixa seu like Se inscreva aqui E me acompanha sempre aqui Me procura lá nas redes sociais Que eu também tô lá Então agora a gente vai fazer Nossa calda com glaçúcar Pode até usar outro tipo de açúcar Se você quiser Refinado de preferência Então a gente vai colocar o glaçúcar aqui Uma xícara Ou seja, 200 gramas E 70 ml de água Se você quiser Pode pingar umas gotinhas de limão Bem pouquinho Só umas gotinhas mesmo Pra dar Ele conserva mais Vai ajudar a conservar seu docinho E dar um gostinho Mas não precisa Se você não quiser E aí começou a ferver Você vai contar um minuto e desligar Assim que começar a ferver Conta um minuto E já pode desligar A sua calda Ela tem que ficar meio molinha mesmo Que é pra gente passar Não é um caramelo É só uma calda E aí você vai passar rapidamente De um lado do outro Os seus, né Bem casados Não deixe encharcar demais, gente Porque senão ele demora muito Pra secar, tá bom? E aí, ó Você vai deixar eles aí Por enquanto Pode ser num papel manteiga untado Ou nessas Nessas formas de descanso Que eu tenho aqui Você viu Nessas grades de descanso São boas pra quem tem confeitaria Então passou tudo Passa bem bonitinho Não deixa encharcar demais E coloca E agora a gente vai fazer a nossa mistura Eu vou colocar aqui Uma xícara de açúcar E meia colher De sopa de amido de milho Tá? Coloca e mistura Então pra cada uma xícara Eu uso aí Meia colher Pode até ser uma colher Pode até ser uma colher Se você quiser Mas eu prefiro menos Pra não ficar muito amidoso E aí você vai passar E aí você vai passar os seus bem casados agora Enquanto eles estão molhadinhos ainda E depois de passar Passa bem Principalmente se o seu doce de leite For mole igual o meu Passa bem nas beiradas Tá vendo? Bem na lateral dele Porque ele segura Na hora que ele seca Ele segura o seu doce de leite Ele não vai mais vazar Tá? Se você quiser Se o seu doce de leite For mais firme Você pode só pincelar Um pouquinho da calda por cima E depois jogar Polvilhar um pouquinho De açúcar com amido Eu prefiro passar Eu gosto dele bem durinho Por fora Assim ó Quando ele fica bem crocante Por fora E macio por dentro Eu gosto assim Mas cada um tem um gosto Então se você quiser só pincelar Só pincela Pra enrolar os nossos bem casados Você vai comprar aquelas Né? Aquelas embalagens bem casadas Que geralmente já vem o papel crepom E o papel celofane E você vai usar uma fita Da sua preferência Que eu tô usando tamanho 7 Eu escolhi a mais fininha Que eu acho que fica mais bonitinho Você coloca o papel celofane Em cima do papel crepom E tem vários jeitos De amarrar isso De, né? Fazer Coloca o seu bem casado Puxa uma pontinha Na lateral Na diagonal Puxa a outra E coloca Alguma coisa Pra segurar Transparente Aqui eu tô usando o colorido Só pra vocês verem Tá? Então eu tô usando aqui Um negócio colorido Só pra vocês verem No vídeo E aí você coloca O dedo no centro E dobra Ou dobra Nas laterais E depois Pega a partezinha Pontuda E põe pra baixo Tá? Não tem muito segredo Cada pessoa Enrola o bem casado De um jeito Eu vou deixar um vídeo Aqui embaixo Pra vocês De uma pessoa Que enrola de um jeito Totalmente diferente do meu Só que o bem casado Dela é pequeno O meu como é grande Só tem jeito De enrolar assim Tá? Mas se o seu for pequeno Tem jeito de enrolar De outras formas Eu vou deixar o vídeo Aqui embaixo E aí ó Pra enrolar A gente põe o bem casado Pra baixo Em cima da fita No meio da fita A fita tem que ter Cinquenta centímetros Pra você ter sobra E depois cortar Os pedacinhos Eu vou fazer de novo Pra vocês verem Porque essa técnica aqui Ele fica com uma Ele fica com esse lacinho Mais bonitinho Porque fica parecendo Um presentinho Vou fazer de novo Você vai colocar O bem casado Fechar do jeito Que eu mostrei E a fita Gente Vocês vão colocar A fita assim Você vai colocar O bem casado Pra baixo Com essa parte feia Pra cima A parte que ficou feia Dele Que é o embrulho Você vai colocar Pra cima Em cima da fita E aí Presta atenção No que eu vou fazer Você dá uma dobrada Vira Volta pra cima E dá o laço Entendeu? Se você não conseguir Fazer isso Faz simples Eu vou mostrar Como fica simples Mas ele assim Fica mais bonitinho E aí você corta As pontinhas Que sobrar Com a tesoura Gente Tem gente Que nem coloca Nada pra segurar A pessoa já embrulha Direto Quando o bem casado É menorzinho Dá pra fazer isso Porque sobra Mais papel Aqui o meu Não sobrou Então é melhor Você colocar Alguma coisa Pra segurar Um durex Mesmo Tá? E aí ó Olha que lindo Que é esse embrulho Gente Aqui eu fiz Um simples Pra vocês Só fazer um laço Só que olha A diferença De um e outro Um fica parecendo Um presentinho O outro é mais simples Mas se você não Souver fazer Fica bonitinho também Então é isso Gente Olha que maravilha Delicioso Todo tempo de validade Ingrediente Tá tudo aqui embaixo Na descrição do vídeo É só você olhar Que tá tudo aqui embaixo Beijão e até a próxima Tchau